Música Queridas famílias do meu coração Vocês estão na evangelização Hoje é dia de brilhar a luz Vamos estudar o evangelho de Jesus Olá família Olá tesouros do meu coração Meu nome é Marina Meu nome é Deise E nós juntamente com a tia Grace Somos evangelizadoras de bebês Da fraternidade espírita Irmãos Lá E hoje nós vamos falar de um tema muito especial Do evangelho de Jesus O desapego dos bens materiais Vamos nos unir com a tia Deise Para fazermos uma prece mais que especial Para Jesus Fecha a janelinha dos olhos E abre-a do coração Deixa Jesus entrar Pois ele é o nosso irmão Vamos fechar os nossos olhinhos Agradecendo a Jesus E a nossa querida mentora Meimei Por estarmos aqui Estudando o evangelho Tão iluminado Que assim seja E a nossa história E a nossa história começa assim A galinha amarelinha acordou muito agradecida por mais um dia Agradecida a Jesus O céu estava azul O sol brilhava lá no céu As árvores já balançavam suas folhinhas E os passarinhos ali cantavam Com as folhinhas vou brincar Lá em cima vou bater Ao amigo ajudar Com Jesus vou aprender A nossa amiga amarelinha vivia muito feliz na fazendinha Com todos os bens preciosos que só Deus pode nos proporcionar Essa alegria e felicidade de desfrutar a vida como ela é Na fazendinha todos colaboravam Cada um com a sua importância E a amarelinha sem perceber que estava sendo observada Continuava a destruir amor A amarelinha caminhava pela fazendinha E se encontrou com a dona vaquinha A amarelinha tem andado muito triste com a minha vida Não fique triste minha amiga Vamos viver a vida com muito amor Dona vaquinha a vida é para ser festejada, celebrada Dona vaquinha muito pensativa com o que a amarelinha disse Saiu adiante Nesse instante chegou a babonita menina Que adorava se enfeitar e dava muito valor Aos seus bens materiais E ela também se achava melhor que os outros A amarelinha, vendo Lili voar com seus colares Percebeu que ela estava muito, muito Como é mesmo o contrário de alegre Ela estava muito triste Mas sabem por quê? Vamos explicar Lili perdeu a graça de ver todos os presentes que Deus nos deu A amarelinha mostrou para ela Olha as flores no jardim, elas cantam Os passarinhos estão felizes Fazendo seus ninhos nas árvores Para receber com muito amor seus filhotinhos As hortaliças estão crescendo, crescendo No seio da terra Dando também a sua contribuição E os nossos irmãos Animazinhos Vivem harmonicamente Cada um com a sua tarefa na nossa fazenda A amarelinha falou para Lili Lili, olha quanta bondade temos aqui Nesse momento, Lili sentiu seu coração brilhar Olha como o coração da Lili ficou E ela descobriu que o verdadeiro sentimento É aquele que cultivamos dentro do nosso coração Olhem como a boboleta Lili está bem mais leve E sabem porquê? Vamos cultivar em nosso coração O verdadeiro sentimento Que vai nos levar a grande felicidade E aí vai o nosso recadinho Meu amiguinho, vamos cantar Uma canção para alegrar Palavra mágica especial Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração Felicidade eu encontrei E com Jesus vou ficar Sementes de luz vão germinar E bem feliz vou caminhar Agora a Tia Grace vai cantar Mais uma música para nos alegrar Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria 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 Seria muito mais feliz Agora é o nosso momento mais especial Da nossa prece final Vamos fechar os nossos olhinhos E agradecer a Jesus Pelos ensinamentos tão iluminados Do nosso querido evangelho Que assim seja Assim seja Vamos nos despedir neste momento E até o próximo encontro Tchau!